Paulo, o senhor falou aqui no AWS Summit São Paulo sobre um projeto de repositório de dados do Hospital Sírio-Libanês. Conta um pouquinho sobre quando isso começou e qual é o objetivo. Bem, é um projeto estratégico nosso. Na verdade, é algo que já vinha sendo identificada a necessidade de uma padronização de dados e ter a capacidade de interconectar as nossas unidades, seja as unidades dentro das estruturas ou as unidades externas, de uma maneira padronizada e interoperável. E foi há dois anos atrás, quando nós fizemos o planejamento estratégico e a gente definiu isso como uma iniciativa estratégica, que nós nos aproximamos da AWS e a gente colocou o desafio de criarmos uma jornada digital, saindo de uma situação ainda analógica digital e querendo caminhar para um hospital data-driven, orientado por dados. E junto com a AWS, nós entendemos que o primeiro passo era, na verdade, dar um passo para trás e construir de maneira conjunta um data lake. Isso se iniciou e nós estamos agora evoluindo e lançamos, há dois meses atrás, o primeiro Health Lake da América Latina junto com a AWS. Isso é um passo fundamental, porque não adianta você padronizar os dados. Você precisa padronizar os dados e ter a capacidade de extrair esses dados de maneira interoperável para que você possa fazer alguma coisa com eles. Por exemplo, hoje, o nosso pessoal que está na ponta, que está nas unidades, que estão remotos, hoje eles têm uma capacidade muito maior de desenvolver novos produtos, de desenvolver novas rotinas, novos processos, porque eles têm os dados que estão caindo dentro desse repositório de uma maneira padronizada com uma linguagem única e universal. Esses dados, eles são únicos do hospital ou vocês já têm esse cruzamento com outras empresas, quem mais faz parte dessa cadeia? E eu pergunto isso pensando e mais para frente, da gente possivelmente ter um Open Health ou aquilo que já falamos da indústria de tecnologia há muitos anos, que é o tal do prontuário único e pessoal, né? Exato. Essa é a visão. Não adianta a gente pensar em um modelo de um ecossistema interoperável se a gente não for interoperável dentro de casa. Então, a nossa visão é termos isso pronto dentro de casa e aí estamos também construindo agora uma plataforma plug and play para podermos conectar com outras instituições de fora. inclusive já oferecemos isso até para o governo, né? Que isso é um piloto para aquilo que o governo tem intenção de desenvolver, que é sim um SUS e-health, né? Um SUS que seja interoperável e que se chegue um dia para essa ideia de ter um prontuário eletrônico do indivíduo único e que isso seja reconhecido e lido em qualquer lugar que esse indivíduo chegar. Você imagina o que a gente vai tirar de custo, de ineficiência, né? A gente tem casos que a gente vê gente chegando lá que fez três ressonâncias no último mês porque cada serviço pede uma ressonância magnética, que é um absurdo. Custa caro, faz mal, né? Você erradia mais do que você deve. Então, isso daqui está em movimento e essa é a nossa visão. E nessa visão de longo prazo, quais são os desafios? E como que os outros participantes desse ecossistema têm recebido? Eu acho que depende um pouco do estágio de maturidade de cada instituição. O que a gente está vendo é que essa forma de trabalhar de uma maneira interoperável e com a plataforma Plug & Play vai nos ajudar a abrir a instituição para startups, para outros players que queiram se plugar e que se adequem a esse movimento. E isso vai gerar virtude, né? Você soma forças, você vai começando a criar um grande marketplace. Então, nós estamos conseguindo já conversar com algumas instituições que a gente quer ter parceria, que a gente quer parcerizar e ter alianças e essa conversa está fluindo. O que nós estamos percebendo... Ajudar nomes? Melhor não, mas o que a gente está percebendo é que os estágios de maturidade são muito diversos, são muito distintos. Agora, o sonho disso tudo... Para que você quer ser interoperável? Para que você quer ter dados padronizados? Para que você quer ter um e-health? Porque o que a gente quer mesmo é usar os dados para melhorar a vida de quem nos procura. Que a gente possa, utilizando inteligência artificial, utilizando machine learning e outras ferramentas, que a gente possa individualizar o tratamento, que a gente possa dar uma melhor indicação, que a gente possa, por exemplo, usar a genômica. Você imagina na hora que a gente tiver a tua foto, que são os teus exames tradicionais, laboratoriais, e fundir com a genômica que te dá o filme do futuro, e a gente começar a ter predição. A gente começar a trabalhar antes que você fique doente. Se a gente perceber que você tem uma indicação para diabetes, eu vou poder começar a trabalhar a tua saúde para você nunca ficar diabética. Então, esse daí é o sonho. E o Sírio tem um propósito curtinho, mas é muito forte, que é vida plena e digna. Então, a gente acredita que dessa maneira a gente vai conseguir exercer melhor esse propósito, de oferecer uma vida melhor, mais plena e com dignidade, e também com maior acesso, que é um dos grandes desafios do Brasil.